Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Rasante com o Magdaleno. Se você não for inscrito, se inscreva, curte e compartilha. Família, tamo aqui com uma entreguinha aqui na tela aqui já, ó. Certo? Essa entrega aqui tá me do lá pra Santa Amara. Mas antes eu vou tá vindo fazer a coleta dela, certo? Essa entrega aqui é uma entrega agrupada. Entrega agrupada, o que quer dizer uma entrega agrupada, certo? Uma entrega agrupada é uma entrega mais barata pro cliente, certo? E através dessa entrega agrupada, a gente tem a possibilidade de pegar uma outra entrega. Só assim dá pra pegar outra. Cada contrário não tem como. Isso na modalidade moto, certo? Na modalidade carro eu não sei se dá pra fazer, certo? Eu vou tá gravando aqui. E vamos ver se vai tocar uma entrega aqui. Se tocar uma entrega aqui, eu vou tá puxando aqui. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra aceitar duas entregas ao mesmo tempo, sem ser entrega agendada, sem ser entrega pra outro dia. Beleza? Fica comigo aqui, família. Lembrando que, né, tá querendo a vez pegar um Lala Pro, né, mano? Mas toca um Lala Prozinho aqui. A retirada já tá próxima, já? Vou dar uma olhada aqui, que aí eu dou mais uma atenção na tela. Vamos ver aqui. É aquilo, né? Quando a gente não quer, toca a entrega caminho. Quando a gente tá... Tá caminho ao contrário, toca. É assim mesmo. Mas é aquilo, acreditar que vai tocar, né, mano? Acreditar que vai tocar aí a entreguinha aí. Se tocar, tá ligado, né, mano? Eu vou puxar. Se vai vir, eu não sei. Espero que venha, né, mano? Já vai dar uma salvada, já. Ó, agora é meio dia e vinte e dois. Meio dia e vinte e dois. Eu fiz duas entregas até agora. Duzentos e oitenta e cinco. Vamos ver aí. Duzentos e oitenta e cinco. Se eu pegar uma entreguinha aí... De cinquenta também... Já vou pra quase quatro garopas, hein? Já faço quase quatro garopas. Já ia salvar, já, hein, família? Segunda-feira hoje. Segundona ainda. Pra começar a semana, já fechando com... Com quatro garopas. Aí a gente corre atrás pra ver se consegue colocar uma onça, né? Pra ficar de gualha do aquário, né? Quatro garopas e uma onça. É, vamos ver aí. Vamos ver quanto que vai dar pra fazer hoje. Não sei se vai dar pra fazer... Uns quinhentos. Vamos ver. Deixa eu ver, né? Chegamos aqui, hein? Deixa eu ver... Onde é a retirada? Número trinta e um. Trinta e um, Márcia. Acho que é aqui, ó. Ai, ai. Deixa eu ver, Márcia. Tem que ficar aqui por causa da... Se tocar aí eu perco, né? Olá, tudo bem? É retirada com Márcia? É isso. É retirada da Lala Movie? Até... Qual é o nome? É Bruno ou o Diego, né? Certinho? Certinho? Tá pesado? Deve estar um pouquinho, né? Tá levinho. De nada. Tenha uma boa tarde, viu? Obrigado. Então, família, aqui, né? Sem tirar uma foto. Já vou tirar uma foto aqui, já, pá. Cheguei e foto. 3G aqui não tá muito boa, não, internet. Então, ó. Essa entrega aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. Ela é um pedido agrupado, certo? Só que ela tá pagando um pouco mais, ó. Tá vendo, ó? Ela tá com mais de R$13,40. Ela tá com... Com hora do rush. Então, vai pagar R$42,00. E eu vou rodar R$24,00. Não tá, né? Se não tivesse como agrupado, ia pagar mais. Acho que ia pagar uns R$50,00, mais ou menos. Livre, sabe? Mas é isso aí, família. Já vou colocar aqui já no GPS. Ver mais ou menos o caminho que vai fazer. E vamos... Vamos ir na tela normal do aplicativo pra ver se nós conseguimos pegar mais uma entrega, né? Deixa eu ver aqui. Olha, dial, certo? Dial, marginal. Já sei já o caminho, já que ele tá pedindo pra fazer. Ela fica aqui, ó, família. Quando é assim, ó. Ela tem que ficar atento aqui, ó. Ficar atento na tela. Porque Lala Movie é rápido as entregas, viu? É só pisca as entregas. Ainda mais dependendo se a entrega for boa. Só vai piscar. Não dá tempo, entendeu, família? Não dá tempo. Não dá tempo. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra ver se tá gravando, né? Eu não sei nem se tá gravando. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tá gravando. Então, é... Eu instalei o aplicativo no celular. Que aí eu consigo acompanhar se tá gravando. É... Eu consigo ver como que tá, né? Fazer uma pré-visualização. Também pra ver se tá gravando muito alto, muito baixo. Mas isso aí é difícil. Porque vai movimentando a cabeça, os braços. Vai se ajeitando na moto. Quando vai ver, tá meio pra cima, tá meio pra baixo. Entendeu? Não dá pra ficar com o pescoço travadinho, assim, duro, né, mano? Tá toda hora mexendo. Vamos ver se tá com alguma coisa boa aqui, mano. Santo Amaro. Santo Amaro tem uns lugares bons lá. Que tá com umas entreguinhas boas lá, sabe? Santo Amaro tem uns lugarzinhos bons lá. Vou mandar por aqui, ó. Será que dá? Opa, já ganhou a lança, ó. Gosto assim. Então, é... Eita. Santo Amaro, ali, tem uns lugarzinhos ali, bom, ali. Tá com umas entreguinhas boas. Ali já é bom que já é Santa Amaro. Eu tô ali perto do Brooklyn, Itaim. Entendeu? Eu tô no foco. Entendeu? Importante é isso. Importante tá mais próximo do foco, assim, sabe? Vamos ver se ele vai voltar. Não, não vai. Entendeu? Tá mais próximo do foco ali, entendeu? Onde, né, sabe que tem uns picos ali que tá com umas entreguinhas boas. Vocês veem. Hoje eu peguei duas viagens. Certo? Eu peguei uma viagem lá pra Louveira. E aí, de Louveira, eu peguei uma de Jundiaí pra Penha. Voltando. Aí, por isso que eu tô com esses 285 aí, duas entregas. E aí eu falei, ah, vou passar lá em casa pra almoçar. Amaro, eu fiz uma média lá na Penha. Fiz, acho que uns 20 minutinhos na Penha. Não tocou nada. Aí, quando eu cheguei aqui pro lado da Vila Maria, falei, vou passar em casa pra almoçar. Aí me subiu uma de 148. Acho que tava com mais 20 ou era mais 30. Tinha um pouco a mais de gorjeta que o cliente colocou. Era pra deixar lá em Santos, mano. Isso daí era... Não era nem meio-dia ainda. Era umas 11h20, mais ou menos. Uma hora atrás, ó. Essas horas eu já tinha entregado, já. Se fosse tocar alguma coisa voltando ou não, tranquilo também. Mas já ia estar lá com quatro garopas, já, né, mano? Já tá com um pouquinho mais de 400 reais no extrato. Já ia salvar, já, né? Mas é como eu costumo dizer, sabe, mano? Quando eu puxei ainda a entrega, aceitei ainda a entrega, mas eu tava muito longe. Eu tava muito distante. Quando eu tava muito distante, assim, ó. É difícil vir a entrega, sabe, mano? Tá distante, mano. Quando tá distante, é complicado. E... Eu costumo dizer que quando eu aceito a entrega, e a entrega não vem pra mim, tá tudo certo. Aquela entrega não era minha, mano. Sabe por quê, mano? Se eu ficar, nossa, mano, aquela entrega e tal. Boa, mano. A entrega de 150, livrando a carteira. Nossa, ia salvar se eu pegar aquela entrega. Aí eu vou ficar sofrendo, né, mano? É frustração, né, mano? Entendeu? Não adianta. Ficar se martirizando à toa. Vai ficar sofrendo à toa. Essa não era sua. Aí eu já vejo... Aí eu já logo, eu já penso diferente. Mano, isso aí era um livramento. Não era pra mim ir. Poderia acontecer alguma coisa. É, mano. Aí eu já fico pianinho já, sabe, mano? Mas é isso aí, família. Eu tô gravando aqui, querendo pegar uma entrega aqui pra mostrar pra vocês. E a bateria também já não tá ajudando, sabe, mano? Quer ver a bateria da GoPro? Deixa eu ver como que tá a bateria da GoPro. Já tá com 39, ó. Tá com 39? Nossa! 39. Não sei se vai dar pra gravar, né? Mas é... Eu tenho aqui um videozinho aqui, certo? Vou até colocar aqui. É... Pra vocês verem aí como que é, né? Que eu fiz, né? Eu gravei a tela. E aí eu mostro aí como que é. Mas eu queria gravar assim, ó. Entendeu? Eu pilotando assim e mostrar quando tocar, entendeu? Sem ser gravação de tela. Mas... É como se diz, né, mano? Não é do nosso jeito. Não é do meu jeito, não é na minha hora. Né? Se tiver alguma coisa pra tocar, vai tocar. Você viu? Eu tô aqui no meio da marginal. Não dá pra ficar olhando aqui pro celular. Não dá, mano. Ficar olhando pro celular... Ou olho pro celular ou olho pra frente. Entendeu? A escolha. A escolha é essa. Entendeu? Então eu prefiro olhar pra frente. Aí dou umas olhadas aqui meio de... De canto aqui. Ó eu pela direita aqui, ó. Paca de louco às vezes. Eu pela... Um olhar assim meio de lado assim, sabe? Pra ver... Se tá tocando alguma coisa a caminho. Mas é meio difícil tocar esse horário. Eu já peguei uma já. Lá pra Santa Mara, pegar outro, é. Esses dias eu peguei. Se eu não me engano, o vídeo que eu tenho gravado aqui... Foi o vídeo que eu peguei. Eu peguei de duas entregas aqui. Esse vídeo aí. Eu vou colocar aqui pra vocês aqui. Vou colocar a sobrepona aqui em cima da tela. Pra vocês verem. Mas é basicamente isso, família. Entendeu? É... Mas e aí, mano? Dá pra pegar... Duas entregas se eu pegar a primeira normal? Que nessa aqui é uma entrega normal. Opa, em dinheiro não dá pra pegar o que eu tô devendo. Aqui, ó. É uma entrega normal. Tá vendo aqui? Normal. Certo? Se eu pegar a primeira normal, eu não consigo pegar a duas entregas. Primeiro eu tenho que pegar uma prioridade. E já vou logo falar. Já que nós estamos aqui. Certo? É... Eu vou falar o que eu tô achando dessa prioridade. Da... Dessa entrega agrupada. Certo? Vamos lá. É... Antes era como? Era entrega com desconto. Certo? Entrega com desconto. Tinha um desconto. Como que eu posso explicar? Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, um Lalagô. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo aqui? Só tá a taxa de entrega. Cadê a tarifa base? Teria que ter uma tarifa base. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, aqui, falando sobre isso. Sobre a tarifa base. A Lalamuvia, a entrega mínima do Lalagô é R$ 6,00. Certo? E o do Lalapro é R$ 12,00. Deixa eu ver essa aqui. Opa! Aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá. Não, não tá. Eu acho que é a de cima aqui que tava aqui, mas foi rápida aqui, não consegui ver. Então. Eles arrancaram essa taxa de prioridade, mano. Sem dinheiro não dá pra mostrar. Eles arrancaram essa taxa de prioridade, ó. Que nem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O valor mínimo é R$ 12,00, né? Olha só como que tá aqui, ó. Um Lalapro. O mínimo R$ 10,80 vai pagar R$ 9,7 com desconto. Olha aí, ó. Lalapro. Aqui é uma entrega com desconto. Eles colocaram esse desconto. E aí a gente conseguia pegar duas entregas. Mas primeiro a gente tinha que pegar uma com desconto. No lugar de estar escrito normal aqui, ou estar escrito agrupado, vinha escrito desconto. Certo? Aí, isso aí ficou, se eu não me engano, acho que um mês, mais ou menos. Ficou uns 30 dias, pouco tempo. Certo? Aí sumiu isso. Sumiu o desconto. Sumiu a entrega com desconto, sumiu a entrega normal. Os caras tiraram tudo isso daí. Certo? Os caras tiraram. E ficou... E ficou, tipo, tocando normal as entregas. Sem, tipo, escrito normal. Sem estar escrito com desconto. Mas o desconto ficou lá ainda nas entregas. Deixa eu ver essa aqui, ó. Aí, ó. Pronto aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tarifa base Lalapro. R$ 12,00. Valor mínimo pra pagar pra gente, ó. R$ 10,8. Porque ele já tá com o desconto já da comissão deles. Essa é uma entrega normal da Lala Movie. Aí, os caras foram e colocaram o desconto e sumiu. Que nem foi aquela lá que eu mostrei pra vocês que tava R$ 10,80. Agora, não aparece. Olha só pra vocês verem. Essa entrega que eu peguei aqui agora. É agrupada, certo? Entrega agrupada, ó. Olha lá. Entrega agrupada, certo? Olha aqui agora, ó. Cadê a tarifa base aí, ó? Cadê a tarifa base? Não tem a tarifa base. Eles já colocam direto aqui, ó. Pedido agrupado. Certo? Então, é desconto em cima do desconto. Certo? O correto era o quê? Tá lá. Tarifa base, R$ 12,00. Certo? Mais a entrega agrupada. Era assim que tinha que ser. Cadê a tarifa base? Então, ficou um desconto em cima de outro desconto. Beleza? O meu ponto de vista é esse daí. Deixa eu voltar pra cá, porque se tocar a boa aqui, eu pego. Tem um outro entendimento, né, mano? Mas... É basicamente isso que aconteceu. Foi feito um desconto em cima de outro desconto, mano. Entendeu? Desconto em cima de outro desconto. Certo? E aí, que nem, eu tava voltando aí, quase agora, lá de Louveira, certo? Aí eu peguei uma entrega de Jundiaí pra deixar na Penha. Aí me tocou logo uma Jundiaí pra deixar em Osasco. Pô, mano, eu ia passar, podia pegar ela. Tá ligado? Eu poderia fazer Osasco e depois eu deixava na Penha. Mas não dava pra pegar. Quando eu aceito uma entrega normal, e eu tento aceitar outro tipo de pedida, aparece essa mensagem aí, ó. Falando que eu só posso pegar uma entrega se for agendada. Certo? Agora, se eu pegar a entrega agrupada primeiro, aí eu consigo pegar uma entrega normal. Beleza, certo? Agora, se eu pegar uma entrega agrupada, eu não consigo pegar outra entrega agrupada. Deu pra entender? Primeiro, de um jeito ou de outro, eu tenho que pegar uma agrupada. Pra eu não poder pegar a segunda normal. E não pode ser agrupada também. É, é isso aí, família. O que tá acontecendo é isso daí, é assim que tá funcionando. Como pegar duas entregas aí da Lala Movie. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido como que faz. Eu queria era pegar aqui outra aqui, mas não vai rolar não. Já não era nem pra me estar por aqui. Já era pra ter entrado lá atrás, lá. Agora que eu vi. Eu passei já da entrada. Eu podia ter entrado ali na... Ali na ponte das bandeiras. Mas eu tava na esquerda aqui. Vou ter que dar a volta. Mas é isso aí, certo, família? Se você não for inscrito, se inscreva, né, mano? Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum rasante. É... Vai ter uns conteúdos aí, família. Esse motovlog agora vai estar de 1 milhão. Tamo com a câmera nova aí. Pra você não perder nenhum rasante. Eu peço que você ative o sininho de notificações também, mano. Se você ativar o sininho de notificações, já... Já o YouTube já te notifica. Já fica por dentro aí, mano. E... Se você também não segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram também. É... Rasante. Rasante com o Madaleno. Beleza, família? É isso aí. Tamo junto. Qual que é o nome do senhor? Tá aqui, Bruno. Precisa assinar alguma coisa? Não, não. Na hora que eu finalizar lá, só avalia com 5 estrelas. Tá tudo certo. Fechou? Obrigado, Henrique. Valeu, obrigado pra você também. Valeu. Aí, família. Chegamos aqui. É o seguinte. Finalizada com sucesso, família. Mano, você não tá nem ligado. Tô com uma entrega aqui, mano. De 91 a 89, mano. Cheguei aqui agora. Vou até tirar uma foto aqui, ó. E eu cheguei aqui agora. Não deu tempo de eu puxar, mano. Você acredita? Não era minha, né, mano? Certo aí, família. Tá assim, ó. Vamos ver. 328. É isso aí. Vamos ver se tá com alguma coisa aqui, certo? Não consegui mostrar aqui ao vivo aqui. Duas entregas. Até tocou aqui, mas não... Não consegui pegar aqui. Eu tava falando aqui com o rapaz aqui, ó. Ali ele para ali a gente ali pra poder pegar os dados. E nessa daí que ele tava pegando os dados ali. Aí tocou aqui. Eu não vi, mano. É 89. E aí eu tava ali no farol. Ali tô com a de 92. Acho que foi 92 ou foi 91. E tá aí em Belval. Tava mandando a mensagem aqui no WhatsApp aqui. Aí perdi. É. Perde a atenção. Saiu um pouquinho, já era, família. Não dá. Parou pra mandar um áudio. Escrever alguma coisa. Perde a entrega, mano. Lalamove é assim. É muito rápido, mano. Tocar a entrega, se você não tiver atento, já era. Você perde. Não consegue nem entrar no drive. Não é mais isso aí, família. Tamo junto aí. É... Entrega finalizada. Até o próximo arrasante aí, família. Fui.